Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do canal, trazendo as últimas notícias, as últimas informações com Revista Oeste, a qual já quero estar deixando os créditos, cenário político brasileiro caótico na Veneza, então, nem se fala, teve gente entregando o verde por lá, aqui no Brasil o Barbudinho não reconhecendo que houve uma fraude lá, o negócio está sinistro, né? CCJ convocando o tal do ferro, a bagaceira está doida, final de mês já vamos entrar em setembro, mais um ano indo para o barro, né? Amassa o dedo no like, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e vamos juntos assistir mais um vídeo. Na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, os deputados aprovaram um requerimento feito pela deputada Bia Kicis para convidar o ex-assessor do TSE, Eduardo Talhaferro, para prestar esclarecimento sobre os vazamentos das mensagens do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Ana, até comentamos ontem aqui, a deputada Bia Kicis concedeu uma entrevista para o Jornal da Oeste, nós exibimos um trechinho e vale lembrar então que foi aprovada, esse convite não é uma convocação, portanto, Eduardo Talhaferro não é obrigado a comparecer e lembrando então que essa audiência ainda não tem data para ocorrer, mas o convite foi formalizado. Paula, e agora o Talhaferro vai ter uma oportunidade, já que ele disse em entrevista exclusiva para a Revista Oeste que estava arrependido, que ele sabe o quanto nós fomos perseguidos, que ele só obedecia ordens e até algumas perguntas ele até declinou de responder, ele disse que não ia responder, acho que está aí uma oportunidade para ele, porque muita gente está falando e eu concordo que se não fossem os 6 gigabytes, e ainda tem muita coisa para sair de lá, ele não estaria arrependido, digamos assim, que a gente não sabe se está arrependido de fato ou se está arrependido porque o conteúdo de todas as tramóias contra a liberdade de expressão e a favor de prisões e cassações políticas no Brasil estava em curso, as mensagens mostram isso. Acho que está aí a oportunidade para ele esclarecer algumas coisas perante o povo brasileiro que continua muitíssimo preocupado com essa batida contra a liberdade de expressão no Brasil e agora explicitamente a liberdade contra a expressão da imprensa. Ele foi ali, ele precisa explicar inclusive o que é, vamos dar, eu vou dar um jeito. porque na entrevista da Revista Oeste ele não esclarece isso, que o Ayrton Vieira diz, bom, use sua criatividade e o Thalia Ferro responde, vou dar um jeito. Eu acho que ele precisa esclarecer isso perante a nação e nada, não há um lugar melhor para esclarecer isso do que a casa do povo. O que ele quis dizer com vou dar um jeito? Vou dar um jeito do quê? De incriminar a Revista Oeste, de falsificar alguma evidência, alguma prova, porque ficou aquilo ali. Nós vamos esperar, o povo brasileiro vai ter que esperar o desenrolar dos 6 gigabytes? Ou ele vai ser honesto de mostrar ali, não, eu errei e tem mais? Quem sabe, ele pode até falar mais, porque até hoje ele não respondeu. O que significa vou dar um jeito? Ele deu um jeito? Não deu um jeito? Então, agora ele dizer que ele está sendo perseguido? Bom, tem muita gente, senhor Thalia Ferro, sendo perseguida no Brasil, eu acho que o senhor pode ajudar a esclarecer muita coisa. Pois é, Augusto, enquanto a Ana falava, a gente até exibiu ao lado ali a entrevista exclusiva que o Thalia Ferro concedeu aqui para a nossa equipe na última sexta-feira, porque nós questionamos sobre essa tentativa de incriminar a Revista Oeste, o dar um jeito. E aí eu vou trazer, porque ele fez um malabarismo ali, usou termos culinários, gastronômicos, mas não respondeu. Deixa eu até trazer aqui rapidamente. Nós perguntamos ao Thalia Ferro, como ocorreu a tentativa de incriminar a Revista Oeste? E ele responde, na verdade, não sei a intenção, não sei a origem. Eu era o cozinheiro. Olha, levanta esse material para mim e vê o que tem. Nas falas publicadas pelas reportagens, digo que encontrei apenas material jornalístico. E aí insistimos aqui com outra pergunta. O senhor entende o desespero das pessoas que foram perseguidas por Alexandre de Moraes? E aí ele responde, sei que meu trabalho fez parte disso, mas não tive opção. Eu era um funcionário. É como se eu fosse um cozinheiro e o dono do restaurante falasse assim, quero que você faça feijoada hoje, coloque beterraba na feijoada. Suponha que respondi, ah, mas beterraba não. E o chefe respondeu, não, põe beterraba. Está sim, está bem, colocarei a beterraba. Ou seja, ele não explicou qual foi a beterraba no caso da Oeste. Essa é uma comparação imbecil, né? Ele não estava servindo a um chefe de cozinha, ele botou, é veneno. Se ele fosse, vou botar veneno na feijoada e tal. Que isso? O chefe que está servindo ao primeiro carcereiro, ao carcereiro geral do Brasil, vem aí bancar o chefe de cozinha, beterraba na... Ah, tá, tá bom. É quase igual, né? Querer fechar uma revista ou botar uma beterraba em feijoada. A cabecinha dos caras aí que funcionaram, tá, como autoridades. Eles tiveram um poder tremendo. Ele e o juiz auxiliar, o braço direito lá do... Eu sempre esqueço o nome dele, porque coisa assim eu não consigo gravar. Ele tem que decorar tanta coisa. Agora, nome de bandido do Brasil, decorar todos é muito difícil. Pois bem, esses caras fizeram, deram um jeito, sim. Ele deu um jeito, tanto que a revista foi desmonetizada. Agora, eu estou meio enjoado de covardes, sabe? É tanto covarde, é tanto covarde, que sobra no Senado também, que eu já estou cansado de me repetir. Eu vou mudar um pouco as palavras que eu uso. Que história é essa de convidar? Tem de convocar. E por que só ele? Não há motivos para convocar o ministro Alexandre de Moraes a prestar esclarecimentos? Não há. Esses diálogos que foram revelados não bastam. Não bastam. Não há nenhum senador ou deputado disposto a perguntar a ele o seguinte. É verdade que, quando o senhor cismava com alguém, era uma tragédia? Quem disse isso é o juiz que mais o conhece. O seu braço direito. É verdade que o senhor primeiro atirava, para depois de aplicada a pena de morte, porque o senhor vai saber a identidade e que tipo de prova pode ser apresentada para justificar a pena capital? Faz sentido o que disse o juiz lá? Não, quando não tem sessão, ele tem tempo para ficar aí cuidando da vara criminal, ilegal, criminosa que ele dirige. Quando é que o Senado, a oposição brasileira, vai desempenhar esse papel? Vocês não têm vergonha, senadores e deputados da oposição, quando vêem o que faz na Venezuela uma Maria Corina Machado? Vocês não têm vergonha? Têm medo do quê? Porque nenhuma única voz faz esse discurso que a gente faz aqui em nome da verdade. A gente não está querendo desafiar ninguém, mas desafiamos sim, se for necessário. Há um limite além do qual se perde a vergonha na cara e a oposição está esquecendo isso. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, a Polícia Federal intimou a advogada Paola Silva, mulher do ex-deputado Daniel Silveira. Essa notícia está em destaque aqui no nosso site, conforme a ordem judicial a que o Oeste teve acesso, Moraes suspendeu todas as redes sociais de Paola e também determinou o bloqueio e a entrega do passaporte dela. Em caso de descumprimento de qualquer uma das medidas, Moraes impôs uma multa no valor de R$ 50 mil. A defesa classificou o episódio como constrangimento ilegal. Disse ainda que vai comunicar o fato à ordem dos advogados do Brasil. Então, Augusto, a gente exibe na tela mais essa nota publicada no site da Revista Oeste sobre mais uma decisão de Moraes que você tem chamado a atenção. Depois da revelação dessa série de reportagens pela Folha de São Paulo, em vez de recuar, de dar um tempo, o ministro Moraes segue avançando com medidas como essa de bloquear as redes da mulher Daniel Silveira, como impedir a realização de uma entrevista pelo Felipe Martins, enfim. Em nome da democracia, ele é o fator único e suficientemente poderoso para parecer que são muitos, é o único, com o aval dos seus pares, fator de desestabilização da democracia brasileira. É ele que ameaça a democracia brasileira. Está tudo andando normal. Há uma campanha eleitoral em curso. Esses fatos que ele vai criando são a continuação de uma história que precisa acabar porque começou há cinco anos. O ato institucional número cinco demorou dez anos, durou dez anos. A ditadura do judiciário, criada pelo Alexandre de Moraes, repito, com a complicidade da maioria dos demais ministros, já alcançou essa ditadura, já está durando, já chegou ao quinto ano de vida. Quinto. O Brasil não mudou de lá para cá, continuamos ali no passado. Ele ainda está naquela, Alexandre de Moraes, tem muita gente para prender, muita multa para aplicar. O que é isso? Mas não há um ministro para colocar um basta nessa situação. Pare com isso. Ele vai mostrando o poder que já não tem. Há ministros constrangidos, mas escondem o constrangimento. O poder judiciário é um poder que se vale do poder moral. Já não há mais esse poder moral no Supremo Tribunal Federal. O Tribunal Superior Eleitoral voltou a uma normalidade relativa, digamos assim, com a saída do Moraes. A mera saída dele deixa a coisa melhor, porque é uma sensação de alívio. E ele não para de punir parentes. É isso, ele sabe que parentesco não é prova de culpa. O que ela fez para que aconteça isso? Ele também fechou contas da filha. Ele pune por várias gerações, como antigamente. Amaldiçoa por gerações, como fizeram com tiradentes. O que ele está pensando? Está vivendo em que país? É nisso que dá não sair de casa. Mas eu não tenho culpa se o ministro não sai de casa, porque sabe que não será recepcionado alegremente pelo povo brasileiro, sobretudo por quem tem mais de cinco neurônios. Deixa eu mandar essa para o Silvio também, dessa decisão, mais uma do ministro Moraes, de bloquear agora as redes sociais da mulher, do Daniel Silveira. Lembrando que ele segue preso, né, Silvio? A gente tem acompanhado esse caso. Ele pediu a progressão de regime, pagou o valor da multa, aí faltava o valor da correção, pagou a correção. Aí depois a Procuradoria-Geral da República pediu um laudo criminológico e até agora ainda não teve novidade aí sobre a análise do pedido de progressão de regime de Daniel Silveira. Ele foi dutado pelo presidente da República. Silvio. Sim, recebeu a graça, bem lembrado pelo Augusto Nunes, ou seja, ele não deveria estar na cadeia, ele não poderia estar lá onde está nessa masmorra particular do ministro Alexandre de Moraes, porque é o que parece, uma masmorra num castelo, um preso particular, um calabouço, é algo mais ou menos assim. Eu pergunto a vocês e também a nossa audiência, alguém tem memória de um caso similar na história do judiciário, partindo principalmente da mais alta corte recursal, ou seja, acima do Supremo Tribunal Federal, só Deus. Não há outra corte acima, não há um tribunal. A pergunta que fica é o que mais o ministro Alexandre de Moraes quer da família do Daniel Silveira? Agora o alvo é a mulher dele. O Daniel Silveira está preso injustamente por causa do indulto, por causa da graça concedida a ele pelo presidente Jair Bolsonaro. Daniel Silveira foi preso mais de uma vez. Ele tinha um mandato parlamentar, mas foi rifado pelos pares na Câmara, algo que ouve-se hoje, à luz do hoje, de deputados que jamais deveria ter acontecido, rasgaram o artigo 53 da Constituição, sobretudo. Mas eu pergunto de novo, até onde vai a crueldade, o lado déspota, impiedoso do ministro Alexandre de Moraes? Não gostamos de adjetivar, mas é praticamente imperativo. É inevitável adjetivar o que está acontecendo, porque o atropelo do devido processo legal já ocorreu. O atropelo constitucional já ocorreu. As arbitrariedades estão agora expostas, inclusive em mensagens reveladas por um jornal insuspeito, que é a Folha de São Paulo. Não pode ser considerado um jornal bolsonarista. Um jornal de direita, a serviço de ninguém. A Folha de São Paulo não quer instituir uma ditadura, fechar o Supremo Tribunal Federal, como disse o ministro Alexandre de Moraes, no seu inquérito que virou petição, agora, semana passada. Então vamos lá. Qual é o limite dessa crueldade? O Daniel Silveira já pagou o que deveria ter pago, ou sequer deveria, mas pagou. Ele foi estrangulado financeiramente. Não tinha dinheiro, é uma família arrasada. É um tempo que não vai se recuperar. Agora, a mulher dele também é banida das redes sociais, ameaçada, passaporte retido, a Polícia Federal vai bater a porta. Qual é o próximo? É o pai, o sogro, é um primo? Isso me parece algo... Olha, mas morra mesmo. Não sei, Paula, eu não gosto de agitivar, mas eu acho que isso já ultrapassou qualquer limite. Não é do judiciário mais. É humano, é a crueldade mesmo. O Pioto, só rapidamente aqui, que eu estava em contato com o Cristian Costa, o repórter que publicou aí essa informação, que conversa com a defesa do Daniel Silveira, e até o Augusto no comentário, mas o que a mulher do Daniel Silveira fez para receber essa punição aí? E ele está em contato com o advogado, e não consta no mandado do ministro Alexandre de Moraes, que fez aí essas restrições de bloqueio das redes sociais com imposição de multa. Então, ele disse que está tentando descobrir com a defesa, tentando entender o que aconteceu para justificar essa medida do ministro Alexandre de Moraes em relação à mulher do Daniel Silveira. Mas vamos só ao principal. Ela é esposa de um ex-parlamentar. O que ela está fazendo com decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal? Ela não tem foro nenhum para isso. Ainda bem que não tem foro, porque o Tribunal de Exceção hoje, lembrando a doutora Raquel Dodd, é o Supremo Tribunal Federal, que deveria ser exatamente o oposto, corrigir erros das cortes abaixo, das instâncias abaixo da justiça. Aí você pega a esposa de um ex-deputado, o ministro... Bom, meu povo, é isso aí, né? Mais um vídeo, não teve muita coisa, não teve novidades, mas a notícia é assim, né, pessoal? Uma hora ela vai dar uma arrebentada, uma arrebentada na boca do balão, vai ter fogo cruzado para todo contelado, e de repente dá uma esfriada. A gente não queria que desse essa esfriada, a gente queria ver a Folha de São Paulo, jornalista Glenn aí, trazendo mais informações, mais notícias. De repente parou, de repente não trouxe mais nada, e aí a gente fica naquela. Será que a gente acabou de passar por um Elon Musk, né? A gente acabou de passar por um Elon Musk que ia entregar tudo, que ia mostrar, ia mostrar, ia liberar os perfis, e não sei o que, papapá. Eu entendo, né? Eu não vou julgar o cara. O cara é um empresário, tá aí para faturar, né? Não é porque eu tenho o meu... Como é que fala? O meu lado, eu não vou entender o lado do cara. Só que não falasse, né? Não precisava falar que ia entregar, que ia mostrar. E ele tirou os seus funcionários daqui, ele parou de derrubar os perfis, mas ele falou que ia fazer uma coisa, e no final acabou não fazendo o que disse que ia fazer. Porque a gente gerou aquela expectativa, a gente já está cansado de saco cheio, né, gente? De tanta expectativa, e vem... Só decepção, né? A gente vem tendo só decepção em cima de decepção. Mas ainda há uma esperança, ainda há esperança de que o Clem possa liberar alguma coisa. A gente não vai desistir tão fácil, né? Enquanto houver uma esperança, a gente vai estar aí na luta, na batalha, esperando que os deputados, que algum senador, inclusive o Pavinato, né, mostrou aí que um único senador pode ir lá e fazer o requerimento, caso o presidente não leia, pode dar voz de prisão, e aquela bagaceira tudo. Vamos aguardar, vamos esperar até o final. Se a Folha vai liberar esses 6 GB ou não, já fiquei meio assustado, já tem alguns dias que não está liberando. se faz parte da estratégia ou não, também não sabemos. Tomara que seja parte de uma estratégia em esperar algum movimento, alguma fala. Os caras lá, eles pararam de falar, pararam de fazer movimento, porque entenderam, perceberam que a cada fala, a cada ação deles, o jornalista estava jogando a informação que ia contra tudo o que eles disseram, né? Tudo o que eles disseram. Agora abriu inquérito inquérito, abriu um negócio lá para investigar o tal do Ferro, que era amigo dos caras. Sendo que o, ao invés de investigar o acusado, que é o poderoso chefão, não, vai investigar quem supostamente vazou a verdade. Olha só, olha o nível que chegamos no país, né? Quem fala a verdade, quem vaza a notícia verdadeira, nem estou falando que foi o cara, mas ao invés deles investigar a culpa ou as provas e julgar quem é o culpado, né? Quem fez o erro, não. Vamos investigar quem foi que liberou essas verdades contra o poderoso chefão. não podia acontecer isso, não pode, né? Aí eles ficam elogiando a dona Cracia, que eles defendem a dona Cracia o tempo inteiro. Isso aí é uma sal com a nage também, né, gente? Vamos ficando por aqui e não saia sem deixar o like se ainda não é inscrito e puder estar dando essa força para a gente. Eu vou agradecer muito. Tchau.